Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, vamos para as notícias do dia. Essa notícia é no mínimo curiosa, olha só que interessante. Fãs do Kojima estão se ajudando a comprar Death Stranding, é, isso mesmo, porque o objetivo do jogo é você conectar pessoas. Então, tá acontecendo um fenômeno muito impressionante. Death Stranding foi lançado nessa sexta-feira, dia 8, e os jogadores do mundo todo já estão pegando suas cópias, estão... E a galera tá gostando muito, ele tem um mix, na verdade, pelo que eu já vi a galera comentando, você no começo tem um mix meio de emoções, né? Você fica andando, mas ao mesmo tempo você encontra pessoas, você se conecta a pessoas, você ajuda as pessoas a fazerem coisas, parece ser bem interessante. E algo inusitado acabou que aconteceu no fórum do Reddit, né? Até que um usuário, o Ramon, ele criou uma postagem que dizia que queria comprar uma cópia do game pra quem fosse muito fã do Kojima, mas que o cara não tivesse condições de comprar, né? Quer dizer, ele ia presentear alguém, mas só pra quem não tivesse condições, e a pessoa tinha que se explicar o porquê não tava sem condições. E aí ele disse assim, olha, não tô brincando não, eu vou dar mesmo, eu só tenho que explicar, porque o objetivo do jogo é você conectar pessoas. Aí, muitas pessoas escreveram pra ele, e o Ramon escreveu, Ramon, vamos chamar, intimidade, né? É o Ramones. Ele escolheu apenas um pra ser presenteado com uma cópia gratuita. Só que o que aconteceu? Isso inspirou outras pessoas, decidiram fazer o mesmo, pra conectar mais pessoas. Olha que interessante. Eu vou deixar o link aqui na descrição dessa thread, se você quiser ver como é que foi isso. Bem interessante, né? Conectando o mundo, conectando pessoas, e pessoas vão ajudando pessoas a conseguir uma cópia de Death Stranding também. Cara, bem interessante. É o efeito Kojima aí no mundo todo. Vamos ver se esse efeito shake aqui no Brasil também. Finalmente, a Sega e a Paramount Pictures revelaram um novo design de Sonic no seu filme. Depois daquelas críticas todas, daquela controvérsia toda, e os usuários fazendo, não, eu vou fazer melhor. E fizeram, né? Um Sonic melhor que aquele Sonic pernudo, magrelo, esquisito demais. Aquele Sonic era muito esquisito. Finalmente, eles conseguiram fazer melhor. E dessa vez, ficou sensacional. E já com o Sonic remodelado, e faltando só apenas detalhes, acertos finais, como sempre tem em todo o filme e toda a produção também, foi revelada a data de lançamento do filme. Vai ser em fevereiro de 2020. Eu não vou passar o trailer aqui, pra não tomar um flag, um strike, sei lá. Mas eu vou deixar o link na descrição, onde você poderá ver o trailer do novo filme. Essa notícia aqui, no mínimo interessante, não sei se é no Brasil aqui, a matéria realmente não fala. Eu tô lendo aqui, mas a matéria não diz. Olha, a Apple começa a emitir cartão de crédito para usuários selecionados. Realmente, ela anunciou agora a questão do cartão de crédito, que realmente vai sair, né? Quer dizer, ela já tinha anunciado há um tempo atrás, mas agora realmente vai sair esse cartão de crédito da Apple. E ela foi uma parceria com o banco Goldman Sachs, que vai trazer um serviço para os usuários do iPhone, né? Na verdade, isso é um número limitado de pessoas, mas limitado, mas já tem 420 mil pessoas que foram selecionadas para utilizar o cartão de crédito. Fazer um teste também, né? Vamos dizer assim. Foi anunciado em março, mas só foi liberado agora, quando ela fez uma série de anúncios, como o streaming de vídeos, aplicativo de notícias, e anunciou também o cartão de crédito também. O cartão Apple oferece algumas vantagens, como 2% do dinheiro de volta em compras feitas com o Apple Pay, ausência de taxas, aplicativo para gerenciar finanças, e foco em outros produtos da empresa também, como a privacidade de dados como parte do marketing. Também ela oferece o cartão físico, feito de titânio, mas não possui número visível. Em vez disso, o número do cartão é armazenado em um chip seguro dentro do iPhone. É, isso aqui é interessante, é bem maneiro, tecnologia e naveia, mas isso aqui é mais fácil nos Estados Unidos, porque no Brasil, cara, roubam seu telefone por nada, cara, as pessoas roubam o telefone dos outros. Hoje no Brasil tem mais telefone do que tem gente, ó, circulando por aí. Tem mais de 210 milhões de celulares circulando, e as pessoas continuam roubando o telefone, cara. E o pior, as pessoas continuam comprando o telefone roubado. Então, isso aqui no Brasil pode se tornar uma realidade, não estou dizendo que não vai ser, mas pode se tornar. Mas aqui no Brasil é muito complicado. Imagina, roubou o seu telefone e o cara tem acesso ao teu cartão de crédito. Cara, é um negócio bizarro, sei lá. Hoje em dia já é possível, né, porque os aplicativos têm o seu cartão dentro dos aplicativos. Então, por exemplo, o cara rouba o teu celular e quiser pegar o Uber, ele rouba o teu celular, vai pegar a tua senha, ali ele já chama o Uber, entendeu? No Brasil é tudo muito complicado, mas é uma notícia bem interessante. A Apple começou a entrar no mercado financeiro também, o Facebook também vai entrar, o que é bom para o usuário, né? Quanto mais gente no mercado financeiro, quanto mais gente produzir o mesmo tipo de produto, mais barato, mais interessante e melhores condições para o cliente final. Eu acho muito bom que a Apple comece a bombar aí no mercado financeiro com o cartão de crédito, e espero que, no final das contas, nós sejamos beneficiar. É, galera, mais uma notícia do Kojima e Kojima realmente está on fire nas mídias sociais, nas redes, nas notícias. Ele está demais. Hideo Kojima, mais uma sobre ele, hein? Hideo Kojima quebrou o recorde do Guinness Book. É, é o seguinte, hein? Ele foi premiado nesse sábado agora, dia 9, com dois recordes no livro Guinness World Records. Ele foi oficialmente reconhecido como o diretor de games mais seguido no Twitter e no Instagram. Vou deixar passando um videozinho dele aqui, em cima recebendo o prêmio, né? Tem um video, vou deixar passando aqui. E, realmente, cara, não tem como, porque ele é muito ativo nas redes sociais, tudo que ele coloca a mão, em geral, ele faz muito bem, ele tem uma visão muito boa dos games, ele tem uma visão muito boa do que os players querem, né? E ele gosta sempre de inovar. E o Metal Gear Solid foi um exemplo sensacional de uma franquia que é maravilhosa, você pode jogar durante horas e você não enjoa de Metal Gear Solid, é sensacional, você pode fazer várias coisas, é vicente Metal Gear Solid. Vamos ver Death Stranding também, eu não peguei ainda, vou pegar, provavelmente hoje, e vamos ver. No Twitter dele, ele já tem 2.8 milhões de seguidores, e no Instagram ele tem 924 mil seguidores. Realmente, Kojima é um camarada diferenciado, vamos dizer assim, né? O Guinness foi uma premiação, foi bem específica, porque ele não é o desenvolvedor de games mais seguido no Twitter. Ele é o diretor de games mais seguido no Twitter. Então, acho que depois de Death Stranding, Kojima vai quebrar outros paradigmas, e vai quebrar outro recorde também no mundo. É isso aí, galera, se você gostou dessas notícias, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, todo dia notícias diferentes, e não esquece de ver também as gameplays e breve aqui no canal Death Stranding bombando, beleza? Agradeço a sua audiência, um abraço, até o próximo vídeo, valeu, e fio. Agradeço a sua audiência, um abraço, até o próximo vídeo, valeu, e fio.